Olá pessoal, amigos do Facebook, Instagram e YouTube Esse é mais um vídeo do canal Éder Franco Vocal E hoje é um vídeo legal, eu vou ajudar vocês a saberem Quais equipamentos ter para cantar? A gente vê muito vídeos de equipamentos de guitarristas, de bateristas De tudo quanto é instrumento, mas não vê tanto de vocalistas Então assim, baseado no que eu tenho, no que eu uso para cantar Eu vou passar para vocês quais os equipamentos que eu acho necessários você ter para cantar No mínimo para ensaio e ao vivo Para gravação, acho que é tema para um vídeo a parte E para fazer um vídeo mais completo, eu vou dividir esse vídeo em três partes Até porque eu recebi feedback de vocês de que os vídeos estão ficando muito longos Então vou tentar fazer vídeos mais dinâmicos, um pouquinho mais rápidos Eu também não gosto de fazer vídeo muito curto ou corrido demais Porque senão também fica, às vezes pode ser superficial demais E aí a informação não serve para nada, porque é muito superficial Também não gosto de fazer vídeos assim, então vou tentar fazer o meio termo Mais informação e também talvez não tão longo Como eu não sou um cara rico, então assim, a parte legal desse vídeo é que eu já vou passar equipamentos para vocês que são bons Que funcionam bem, eu testei já, eu testo há anos esses equipamentos que eu uso E não são caros, tá? São meio termo, são os que a gente chama de, para tudo em tecnologia, a gente chama de mid-end Ele não é meio high-end, que é o top Que é os equipamentos de primeiríssima linha Mas também não são equipamentos de entrada Aquele primeiro equipamento que você vai ter Mas vamos aos equipamentos A primeira coisa que você precisa para cantar É, olha só O microfone Eu estou brincando aqui, pode parecer bobo Mas muito, mas muito, mas muitos vocalistas não possuem o próprio microfone É, primeiro, é até nojento, né? Porque você vai cantar em cima da baba dos outros, né? Não é muito higiênico isso E outro, que você fica vendido ali para o equipamento que estiver lá Se o equipamento for ruim, você está lascado Não tem voz que salve o microfone ruim Ou então o microfone que tem a captação ruim, ele capta tudo que está em volta E aí você é obrigado a baixar o volume O técnico da mesma situação é obrigado a deixar o volume muito baixo Para não dar microfone a girar, não sair apitando para todo quanto é lado Ninguém ouve sua voz Então assim, tem que ter um mínimo de compromisso aí entre qualidade e preço E aí, para você saber isso, você tem que comprar o seu próprio microfone E muitos vocalistas não têm É claro, por exemplo, você vai em um evento, numa jam Participar de um evento com outros vocalistas, bababá, bababá Você não vai levar o seu microfone Claro, se for evento bom também Se você não sabe qual a procedência das coisas lá Você leva o seu microfone Mas, por exemplo, o meu set é meio complicado de montar Tem pedaleira, tem o retorno intralicular, bababá Aí, sei lá, vou no evento e cantar Fazer uma canja de duas músicas Ou uma música Meu, não faz sentido eu montar meu equipamento todinho para cantar duas músicas Aí, é claro, você usa o microfone dos outros Você usa o microfone da casa Nessas situações, ok Agora, você vai fazer um show da sua banda Você vai fazer um show de uma hora, uma hora e meia, duas horas Com um microfone que você não sabe nem de onde veio Qual a qualidade dele, como usar ele Então, assim, é interessante você ter o seu próprio microfone No mínimo, é o básico para você poder cantar E a referência dos microfones, tá? Os meus dois microfones que eu tenho são baseados na referência em microfones dinâmicos Que é o Shure SM58 Ele é o microfone, acho que, mais conhecido O microfone dinâmico mais conhecido do mercado Ele é um pouquinho caro Ele custa R$650 E você não precisa ter necessariamente ele Eu vou usar o meu exemplo aqui de novo Porque eu não tinha grana para ter, na época, um SM58 E aí o que eu fiz? Eu pesquisei no mercado microfones Que são parecidos com o SM58 Mas não são SM58 Não custa a mesma coisa que o SM58 Aí eu encontrei o Behringer XM8500 Que é o microfone que eu tenho aqui É o microfone com fio E ele atende perfeitamente as necessidades Ele é um microfone muito bom Ele tem características muito parecidas com o SM58 E custa menos de um terço do valor dele O preço de hoje eu vi o Behringer XM8500 por R$150 Meu, com R$150 você consegue comprar um bom microfone Com boa qualidade, que não vai te deixar na mão E você vai ter o seu microfone para cantar Até para você se acostumar com a dinâmica dele Então assim, não tem desculpa, tá? R$150 dá para você comprar E ele é um famoso custo-benefício Ele tem aí um compromisso excelente entre ser barato E ser um produto de qualidade O meu está aí até hoje Eu agora estou com o microfone sem fio Que eu precisava de mais dinâmica Eu já falo dele aqui Eu precisava de mais dinâmica para cantar Para me movimentar melhor no palco Para não ficar me perdendo com o fio no pé Que é chato para Dedel Mas... Ele quando eu preciso para gravação Gravar com uma coisa assim rapidinha Assim com dinâmica Eu uso ele numa boa Ele me atende perfeitamente É um microfone muito bom Então pesquisem depois Existem outros modelos baseados no SM58 Que também são muito bons Tem o Samsung Tem... Outras marcas de microfones Que também são baseadas no SM58 E... Que são muito bons E para microfone sem fio Eu tenho o Perception Wireless Da AKG Ele é o HT45 E a base é a SR45 São microfones... É um microfone sem fio E ele também é baseado no Shure SM58 É um microfone que fez um sucesso absurdo O SM58 Então por isso todo mundo acabou se baseando nele E o SM58 é um microfone muito antigo Então assim... A concorrência já alcançou faz tempo Ele é um microfone Os microfones que eu tenho São tão bons quanto O AKG Tem uma sensibilidade na minha opinião Melhor do que o XM8500 Apesar dos dois serem baseados no mesmo microfone O AKG eu sinto que ele segura melhor Frequências indesejadas Ele só tem um pouquinho mais de barulho de manipulação Quando você pega nele Eu não sei se é a característica dos microfones sem fio Eu não testei outro Mas tem muito do puff de manipulação dele Mas nada... Depois você acostuma Você fica com a mão um pouquinho mais leve Ali para manipular ele Hoje em dia cantando até Troco de mão Jogo de uma mão para a outra E... Uma hora do ao vivo ali não faz barulho mais Então assim... Ele é um microfone excelente Esse já é sem fio né? Tem a base transmissora E o microfone sem fio Também excelente Esse já custa um pouquinho Mas para você parar para pensar Olha o custo benefício do AKG O Shure SM58 custa R$650 Eu paguei no meu AKG R$850 Com R$200 a mais eu comprei um microfone sem fio Que é muito mais prático e muito melhor Até de montar Do que um microfone com fio É... 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 Porra... Eu falei um microfone de R$150 Para ser o primeiro microfone Para ser o primeiro microfone Talvez você precise de um cabo também né? Caso... É bom você ter... Depois eu vou falar de coisas que você... É... Não são necessariamente obrigatórias Mas... Que é bom você ter Vou falar de estante Vou falar de pedestal Vou falar dessas coisas De cabos Para você sempre ter o equipamento seu E nunca ficar vendido para casa Mas depois a gente fala disso Essa foi a parte 1 Depois eu vou falar do... Vou fazer um... Vai ser um vídeo do equipamento Barra review da minha pedaleira Que é uma... Boss VE20 Vou falar do meu transmissor sem fio Então o vídeo vai ficar aqui em 3 partes Essa é a primeira parte Microfones Falei do XM8500 que eu tenho E do HT45 Perception Wireless que eu tenho Do AKG né? É... Vou falar da pedaleira E depois vou falar do kit Do conjunto É... Um set bem bacana Que vai ajudar vocês aí A ter uma performance ainda melhor Beleza? Já larga aquele joinha bacana aqui pra gente Que ajuda demais E... Inscreva-se aqui no canal Para você receber mais conteúdos aqui do canal Beleza? Obrigado pessoal Valeu e... Até a próxima!